Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Amparo dos órfãos e viúvas, Alívio das almas penantes, Socorro dos aflitos, Pesterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e espirituais, Da morte cruel, Dos tormentos eternos, De todo bicho e animal peçonhentos, Dos maus pensamentos, Dos sonhos pavorosos, Das cenas terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia do juízo, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e assassinos, Minha amada Mãe, Eu, Prostrado agora aos Vossos pés, Com piedosíssimas lágrimas, Cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, Por Vosso intermédio, Imploro perdão a Deus infinitamente bom, Rogai ao Vosso divino Filho Jesus, Por nossas famílias, Para que Ele, Desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê perdão de nossos pecados, E nos enriqueça de Sua divina graça e misericórdia, Cobre-nos com o Vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Desterrai de nós, Todos os males e maldições, Afugentai de nós a peste, E os desassoceiros, Possamos, Por Vosso intermédio, Obter de Deus, A cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco ser feliz, Por toda a eternidade, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e secundado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém.